O que é o Hip-Hop? Aqui é o vosso boy Domi, 8500 Portimão. O Hip-Hop para mim é um lifestyle, é um sentimento. Eu não nasci num bairro, não passei por dificuldades, como por vezes a maior parte do pessoal do Hip-Hop fala, e que muito da cultura Hip-Hop vem daí. Mas isso realmente não aconteceu comigo. Ou seja, eu vivi as cenas da rua, ou seja, eu fui para a rua brincar, eu fui para a rua conhecer, pisar a linha, pisar o risco, como se diz por vezes. Hip-Hop é isso. Não é bem isso, mas é a envolvência de toda uma série de fatores que te fazem sentir Hip-Hop. é uma vibe, é a maneira de tu te vestires, é a maneira como tu falas, a maneira como te comportas com as pessoas, a maneira como também as outras pessoas passam as emoções para ti. e eu acho que isso é Hip-Hop, é tudo um conjunto de fatores que fazem as pessoas unirem-se, ou seja, estarmos todos cá por uma causa, estarmos todos cá por um movimento. é isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.